O cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Diego, se casou com Isabela Simões no final de dezembro de 2015. E em março de 2016, o casamento chegou ao fim, durando apenas três meses. De acordo com a assessoria de imprensa do músico, a separação ocorreu de forma amigável. Dado Dola Bela e Viviane Saraíba se casaram em 2009 e o casamento durou nove meses. O anúncio do fim da relação veio em meio a denúncias, já que Viviane acusou dados de agressão por mais de uma vez, enquanto estiveram casados. Adriane Galisteu e Roberto Justos resolveram se casar com apenas três meses de namoro, em 1998. O casamento foi um dos mais badalados do mundo das celebridades. E após oito meses de união, o casal anunciou a separação, alegando incompatibilidade de agendas. Em dezembro de 2010, a cantora Gretchen se casou com Silvio Alves, em Goiânia. Mas em 2011, o casamento chegou ao fim, após três meses de união. Chad Murray e Sofia Bush eram um casal conhecido e amado na série de TV americana On Tree Hill. E após dois anos de namoro na vida real, o casamento aconteceu em 2005. Mas para o desespero dos fãs, a união durou apenas cinco meses. A atriz Giovanna Antonelli e o empresário norte-americano Robert Locascio se casaram em uma vila na Toscana, região da Itália, em 2007. Mas a distância atrapalhou, porque o romance dependia dos voos entre Brasil e Nova York. E o casamento chegou ao fim, após quatro meses. Daniela Siccarelli e Ronaldo se casaram em 2005, em um dos casamentos mais luxuosos do mundo dos famosos. A cerimônia foi realizada no castelo de Chantilly, na França. Mas a união durou apenas três meses. E até hoje os fãs não sabem os motivos reais que levaram ao fim do matrimônio. O ator norte-americano Bradley Cooper se casou com a atriz Jennifer Esposito em uma cerimônia no sul da França, em 2006. Mas a união durou apenas quatro meses, e Jennifer falou bastante sobre o término. Ressaltando que, apesar de inteligente e engraçado, Bradley é arrogante e um mestre da manipulação. Daniela Vinicius e Jonatas Faro se conheceram no elenco do musical Haspray, logo após se separar do ator Cássio Reis. O casal assumiu o romance em abril de 2010. No fim de setembro, ela anunciou a gravidez e eles se casaram em dezembro. Mas o casamento durou apenas três meses. O ator norte-americano Eddie Murphy e a produtora Tracy Edmonds se casaram em 2008, em uma ilha particular na Polinésia Francesa. Mas a união durou apenas duas semanas, porque a noiva se recusou a assinar o acordo pré-nupcial que a tirava da herança do ator. Chiquinho Scarpa era um solteiro convicto, até tomar a decisão de subir ao altar com Carola, que passou a se apresentar como condessa, depois do casamento. Eles se casaram em 1998 e o casamento foi realizado na elegante igreja de Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, com ampla cobertura da imprensa. Após nove meses, o casamento chegou ao fim e Carola espalhou que o ex-marido era homossexual. Carola morreu em 2011, aos 39 anos. A causa da morte foi inicialmente atribuída à anorexia, e sua morte foi atestada como decorrente da insuficiência múltipla de órgãos, diabetes e insuficiência renal crônica. Em uma emocionante cerimônia no Havaí, a filha do cantor Elvis Presley, Lisa Presley, se casou com o ator Nicolas Cage em 2002. Porém, a própria Lisa afirmou que o relacionamento estava fadado ao fracasso, desde o seu início, e o casamento durou três meses. Fábio Júnior conheceu a atriz Patrícia de Sabri em 2001. Os dois namoraram por dois meses e se casaram em seguida, no tradicional jockey club de São Paulo. Fábio Júnior dizia que ela era tudo o que ele sempre sonhou. Porém, o casal se separou após quatro meses de casamento. A socialite mais conhecida do mundo, Kim Kardashian, se casou com o jogador de basquete Chris Humphries após seis meses de namoro. Eles se casaram em agosto de 2011, em uma cerimônia de 10 milhões de dólares. O casamento durou dois meses e meio, e segundo Kim, o divórcio aconteceu por diferenças irreconciliáveis entre o casal. Em 2001, a cantora Jennifer Lopez conheceu o coreógrafo Chris Jude nas gravações de um videoclipe. E os dois se casaram em uma cerimônia discreta. Mas após oito meses, o casamento chegou ao fim. O casamento do cantor latino com a atriz Rayane Moraes durou um pouco mais. Eles se casaram em março de 2014, no Copacabana Palace. E após um ano e quatro meses casados, anunciaram a separação em julho de 2015. Em julho de 2009, a atriz Stephanie Brito e o jogador de futebol Alexandre Pato fizeram a cerimônia de matrimônio. No Copacabana Palace, reunindo diversas celebridades. A atriz se mudou para a Itália, onde ele jogava na época. Porém, a separação foi marcada por diversas polêmicas e acusações. Eles chegaram até a protagonizar uma briga feia judicial. Pela separação de bens e o casamento durou nove meses. No ano de 2009, Thais Versosa e Joaquim Lopes oficializaram a união após cinco anos de namoro. Eles se casaram na igreja de Véu, Grinalda e toda a tradição a que se tem direito. Porém, a separação ocorreu ainda no aeroporto, quando voltavam da Lua de Mel. Joaquim pediu o divórcio e após algumas semanas assumiu o namoro com a atriz Paola Oliveira. Mas hoje, Thais é super bem casada com o cantor Michel Teló. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.